Povo Município Manatuto, Rússu Bemarroto, atu la bele sama Fratelimba Bebeik. Povo Município Manatuto, atu la bele sama Bebeik Fratelimba Bebeik, atu la bele sama Bebeik Fratelimba Bebeik. Povo Município Manatuto, atu la bele sama Bebeik Fratelimba Bebeik Fratelimba Bebeik. Povo Município Manatuto, atu la bele sama Bebeik Fratelimba Bebeik Fratelimba Bebeik Fratelimba Bebeik. Obrigado.